Dedicação, trabalho duro e muita criatividade. Esses são os ingredientes principais da empresa que você conhece a partir de agora. Ana Camila sempre gostou de tudo que fosse relacionado a animais. Durante a faculdade de veterinária, uniu a paixão com a possibilidade de obter uma renda extra e começou a desenvolver o trabalho de dog walker, que é como é chamado, profissional que leva cães para passear. Mesmo depois de formada, continuou desenvolvendo essa atividade. Mas com o aumento da demanda, há um ano inaugurou um centro de recreação canina. Surgiu da necessidade que eu senti dos meus clientes de passeio, porque eu era dog walker, em ter um lugar que eles podiam viajar e deixar o cachorro tranquilo, num ambiente familiar, que eles ficassem soltos, livres de canil ou gaiola do tipo. O espaço oferece os serviços de creche e hotel para cães, com foco no bem-estar. Para capacitar-se, a veterinária fez curso de recreação, adestramento, banho, tosa e comportamento animal. A preocupação com conhecimento se estende à sua equipe. Todos que trabalham com ela têm, no mínimo, o curso de adestramento. O diferencial nosso é que eu especifiquei. Aqui na My Dog, nós só trabalhamos com bem-estar e comportamento. Eu não tenho clínica, não tenho internação, então eu não vou ter o perigo de ter um cachorro doente, às vezes com alguma virose, alguma coisa com cães sadios. O cão que passa o dia no espaço usufrui de várias atividades, como brincadeiras, passeios, adestramento e massagem. Tudo monitorado por oito profissionais capacitados e com curso de adestramento. A gente controla muito, não tem foco nem de carrapato, nem pulga. Cuidamos muito de quem entra, quem sai, para ver se está tudo ok. Com tantos diferenciais, o espaço recebe 35 cães por dia, de toda a região. A gente está formando aluninhos aí na Sociedade dos Cães, para eles ficarem mais tranquilos numa viagem que o dono leve, às vezes, ou num passeio na rua, eles se tornem mais amigáveis uns com os outros. Então, eles aproveitam bastante o local, é bem legal. Legenda Adriana Zanotto